Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas, seja bem-vindo ao Reza Lenda. Eu vou gravar esse vídeo aqui pra contar um pouquinho onde é que eu tô. Esse é um lugar maravilhoso pra quem gosta de fazer trilha, pra quem gosta de natureza. Dá uma olhada. Semana passada foi meu aniversário e a empresa tem uma política que é assim, você tem um dia de folga no dia do seu aniversário, mas como eu tava com muito trabalho, eu não pude tirar, então eu economizei esse dia pra tirar depois e eu tô tirando hoje. A gente chama esse dia de YOLO, YOLO Day, que em inglês significa You Only Live Once. Isso significa basicamente que você só vive uma vez, então você tem que curtir a vida. Todo mundo tem uns objetivos a longo prazo, a médio prazo e tal, mas de vez em quando você tem que dar uma parada em tudo e curtir a vida, porque afinal você só vive uma vez. Eu acho essa iniciativa muito legal e eu nunca tiro o dia de folga pra ficar em casa, eu sempre pego e falo, putz, hoje eu vou fazer alguma coisa que dá pra fazer hoje, saca? Não é um passeio de uma semana, não. Tem que ser uma coisa que começa no dia e termina no dia mesmo. E um brother que trabalha comigo me indicou esse lugar, que sério, é animal. A minha esposa veio comigo, mas como vocês podem ver, não tem uma trilha pra mim, é tudo pelas pedras e você tem que ficar pulando de um lado pra outro do rio e é um pouco difícil. Então ela meio que no comecinho ela já falou, acho que eu não vou não. Então ela voltou pro carro, tem uma estrada de carro que para ali na frente, no começo. Eu já tô andando, ali no começo não já, eu já tô andando uns 15 minutos. Mas ela voltou e eu tô indo até o final. No final tem uma cachoeira, esse amigo que me indicou esse lugar falou que é sensacional a cachoeira. Então ele falou, a track pra chegar lá é meio ruim, a trilha pra chegar lá é meio ruim, mas chegando lá você vai ver que vale a pena. Então eu não tô desistindo não. Olha o tamanho dessas pedras aqui, sério, é meio punk. Mas eu não tô desistindo não, eu vou até o final. Eu quero ver essa cachoeira. Tá ficando foda. Só tem pedra nesse lugar, tá punk. Se meu brother Nathanael estivesse por aqui, certeza que ele toparia vir nessa trilha comigo. Aliás, qualquer pessoa que curte natureza, curte fazer trilha, curte montanha. Mano, botar uma mochila nas costas e vir pra um lugar assim é a melhor coisa que existe. Não é, eu não vou dizer que é a coisa que eu mais gosto no universo, mas eu gosto também. Trilha? O que é que é trilha? Quem é que precisa de uma trilha? Precisa não, ó. Acho que tem uma coisa que acontece toda hora. Tem um riozinho aqui no meio. Então, desse lado, tem tanta pedra, tanta pedrinha pequena. Se você tentar passar por lá, você vai acabar machucando o pé, cabrando o pé e tal. Então, às vezes vale mais a pena atravessar, uma melhora aqui. Pena, atravessar o riozinho aqui, mesmo por cima das pedras e tal. E aí você continua aí naquele lado, porque lá tá pra ser um pouquinho mais fácil. E eu vou fazendo isso. Troca de um lado, troca pro outro. Vamos que vamos. Caralho. Vamos, como é queiao, agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso galera, esse foi mais um vídeo do Reza Lenda. Tô cansado pra caramba. Espero que vocês tenham gostado, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal que eu vou postar mais vídeos mais frequentemente agora. Então se liga aí que vai ter mais. Beleza? Espero que vocês tenham curtido um pouquinho da natureza australiana. Beleza? Até mais galera. Tchau, tchau.